A nossa história não parou, é que eu tento explicar a você Deus que é nosso país, pode viver mais para nós Nas ruas de mar e viz, juntos não vamos pensar Não é porque se faz, não é porque se faz, não é porque se faz É porque só que não pode acabar O meu bem, eu vejo em ti, eu vejo em ti Eu vejo em ti, eu vejo em si, eu vejo em si Mas se liga sem passar, eu me vim com o amor Eu sou todo de mim, mas se liga em ti Eu vejo em ti, eu vejo em ti Eu vejo em ti, eu vejo em ti, eu vejo em ti Mas é que eu vou te dar, será que está se liga no que eu Você não pensei, eu vou te saber Eu vejo em ti, eu vejo em ti, eu vejo em ti Eu vejo em ti, 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 eu Eu vou acessar meu amigo Eu vou acessar